Toda vez que chove forte em Goiânia, várias ruas e avenidas ficam alagadas. Só que em 10 pontos da cidade, o problema é mais crítico. A água sobe muito rápido. A nossa reportagem esteve em cada um desses 10 pontos para ver de perto os problemas e também cobrar uma solução. Nilson mora com a família há mais de 30 anos nesta casa, na Avenida Leste-Oeste, no bairro Feliz. Quando se mudou para cá, a rua ainda se chamava L7 e fica bem perto da antiga linha do trem. A cada chuva, muita tensão, já que a enxurrada por aqui é forte e a água já invadiu a casa várias vezes. A água passa aqui, passa dentro do meu terreno e estoura o muro lá no fundo. Os vídeos foram feitos por vizinhos que moram num prédio próximo durante as chuvas dos últimos dias. Do alto, dá para ver o portão da casa do Nilson. Nas ruas que ficam atrás da Leste-Oeste, o volume de água também é grande. A enxurrada avança em calçadas e muros. A família do senhor Nilson mora há mais de 30 anos nesta casa, no bairro Feliz. E aqui a gente está mostrando o desnível entre a calçada das casas vizinhas com a dele, porque foram providências que esses vizinhos passaram a tomar em função dos constantes alagamentos aqui na Leste-Oeste. Uma obra desse porte não ter feito esse estudo com previsão do que está acontecendo. A gente vê que a Leste-Oeste está bem acima do nível da entrada da casa do senhor. Aí aqui agora eu vou fazer muro de arrima, vou aumentar aqui 70 centímetros, que o pedreiro comentou com a gente, entendeu? E vamos fazer o que puder para evitar. Olha o desnível desse muro. Aqui, ó, se o Zayudo chegar bem aqui pertinho, Zayudo, vamos mostrar aqui, ó. A gente vê que o muro, ele deu uma emborcada, né, para o lado de dentro. Olha só o jeito que está. O portão já não... eu tive que desligar o portão eletrônico, porque não... Você vê que está, ó, vai cair tudo ali, ó. As ruas do bairro Feliz estão no programa Goiânia Adiante, que listou 10 pontos críticos da capital para receber obras emergenciais de drenagem, desentupimento de bueiros e pavimentação. O jornalismo da Record TV Goiás visitou cada um desses locais para mostrar a atual realidade. No Jardim Goiás, perto do Parque Flamboiã, as ruas 56 e 61 estão nesta lista e devem passar por mudanças. O Rafael tem um comércio bem na esquina da 56 e conta que basta chover para a água subir pela calçada. Aconteceu uma vez que a água entrou aqui para dentro do comércio. Na Alameda dos Buritis, no centro, a situação já é mais tranquila. Nossa equipe não encontrou focos de lixo acumulado, poeiros entupidos, nem reclamações. A repórter Camila Rodrigues esteve nos demais pontos de alagamento elencados pela CEINFRA para as obras emergenciais. O primeiro ponto visitado pela nossa equipe foi a Avenida Nicolau Copérnico, no Jardim da Luz. Encontramos bueiro entupido de folhas. Esse vídeo é do início da semana, durante um temporal. A avenida virou um rio. O vídeo foi gravado pela Cristina, que mora aqui na região há 46 anos. Ela conta que toda vez que chove é a mesma situação. A gente nem sai de cá, nem pode sair, abandonar cá, porque quando cheguei, às vezes, já arrancou até o portão. A avenida tem um quilômetro de extensão e é cheia de chácaras. O Damião mora em frente a uma, aparentemente abandonada. Nesse trecho da avenida, a chuva também deixa estragos. Na hora que chove, alarga bastante, porque a boca do lobo estava entupida. Como eles arrumaram, melhorou um pouco. Mas se não tivesse arrumado, estava bastante estragado. Agora estamos na rua Pintacilgo, no Parque das Laranjeiras. Os bueiros estão assim, cheios de terra e galhos. Essa casa aqui é uma das mais prejudicadas neste ponto. Toda vez que chove, desce muita água aqui pela rua Pintacilgo e encontra justamente com a enxurrada que desce aqui pela rua Sabiá. E a residência fica justamente no encontro dessas duas ruas aqui no Parque das Laranjeiras. O morador que não quis gravar a entrevista me contou que ele teve que construir essa rampa aqui justamente para evitar, para barrar a velocidade que a água desce por aqui. Mesmo assim, a água entra e ele teve que construir aquela caixa ali para dar vazão para a água não entrar para dentro de casa. Na rua Cruz Alta, na Vila Maria Luíza, nossa equipe de reportagem encontrou bueiros cheios de entulhos e lixo. Parte desse bueiro estava aberto, um risco para os moradores. Mais adiante, na rua, esse outro bueiro, bem maior, chama a atenção por não ter nenhuma grade de proteção. Aqui, além desses problemas, os moradores também reclamam do asfalto. Essa cisão no asfalto, que já vários motoqueiros caiu e principalmente uma boca de lobo dessa, se ele cair, ele desce aqui e essa rede aqui vai parar no córrego lá embaixo. Na avenida Padre Monte, no bairro Goiá, a ponte do córrego Taquarau é nova. Tem quase três anos, desde a inauguração, depois que a antiga passagem foi danificada por causa das fortes chuvas em 2020. Mas o problema de inundações continua. Aqui, quando é uma chuva igual a essa que foi agora, a última, essa chuva agora que teve, próxima agora, é o seguinte, alaga tudo e as bocas de lobo aqui não comportam o volume de água na rua, certo? Porque a água chega quase a passar dentro da minha loja, porque eles fizeram uma boca de lobo pequena. Eles têm que fazer menos cinco bocas de lobo, porque só fez três, menos mais duas, para poder suportar o escorramento da água. São pelo menos dois pontos problemáticos aqui nessa baixada, segundo os moradores. Um deles é essa passagem aqui de água. Quando a enxurrada vem, a água passa por aqui, mas acaba acumulando aqui nessa mata, transborda e vai para a rua do mesmo jeito. São três passagens de água ao todo, mas nenhuma tem a canalização da água direto para o córrego. Em todas, a água passa por baixo, inunda a vegetação e transborda. O outro ponto é justamente esse aqui, a ponte, na continuação do córrego Taquarau. Não tem proteção nesse pequeno trecho aqui. Os moradores dizem que quando está chovendo, que eles precisam passar por aqui, eles preferem vir na rua para depois entrar por aqui. Porque essa baixada aqui fica muito escorregadia e propícia para acidentes. Na Avenida C, no Recreio Panorama, a ponte sobre o córrego Caveirinha também é nova. A antiga cedeu em 2020, no momento em que um carro passava por cima. Por pouco, o casal que estava no veículo não foi levado pela enxurrada. Moradores da região dizem que o problema de alagamento do trecho não foi resolvido. A água desce com muita força e em poça, nos dois lados da ponte. Um bueiro no pé da estrutura está cheio de terra e com partes danificadas. Nosso roteiro por pontos de alagamento em Goiânia continua. Agora estamos na Vila Pompeia, na rua Diamantina. A região é margeada pelo ribeirão João Leite e trecho crítico durante temporais. Os bueiros, aparentemente, estão limpos. O último ponto de parada é o conjunto Vera Cruz, onde os moradores também sofrem com as chuvas volumosas. E foi nesse ponto que a Prefeitura de Goiânia começou a atuar. Aqui será aberto galerias pluviais, aumento de galeria pluvial, aumento de todo o escoamento dessa água, obra propriamente dita, vamos abrir, colocar os tubos que a engenharia determina que seja o correto, para que nós possamos jogar essa água no local correto, respeitando, claro, a sustentabilidade e o meio ambiente. Nesses trechos visitados pela reportagem, serão feitas obras de drenagem e pavimentação a partir de abril deste ano. A primeira etapa dessas intervenções é o mapeamento das bocas de lobo e galerias pluviais. Para isso, a Prefeitura utiliza esse robô, que escaneia o interior das tubulações e identifica os problemas. Aqui no conjunto Vera Cruz, o bueiro estava entupido. O caminhão de hidrojato sugou a sujeira e limpou a tubulação. O secretário garante que após as obras, esses 10 endereços listados não terão mais problemas com o alagamento. Nós estamos fazendo um trabalho de prevenção em toda a cidade de Goiânia, para que aonde esse trabalho de prevenção resolver, a gente vai deixar pronto. Mas esses 10 pontos estruturantes são obras estruturantes, obras realmente de engenharia para resolver de uma vez por todas, como é o caso aqui da região do Vera Cruz. A intenção da Prefeitura é ampliar a lista no segundo semestre deste ano, atendendo outros bairros onde a população também sofre com as fortes chuvas.